Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje vamos assistir um vídeo aqui, que na verdade é um trailer, tá? Um trailer do novo jogo da Pulsatrix Pulsatrix é a mesma empresa, mesmo estúdio, responsável pelo Fobia Jogo brasileiro, teve grande sucesso recentemente Eles já anunciaram o novo jogo, não é, pelo menos aparentemente não é uma continuação, tá? E está sendo feito na Unreal Engine 5, olha aqui ó Entrem aí ó, no canal deles, Pulsatrix Studio, se inscrevam, vejam o vídeo lá Eu já vi esse vídeo no Flow ontem, então eu não vou me apavorar tanto Mas eu sou cagão, vocês sabem, então tem tudo isso aí Mas está aqui ó, descrição Novo projeto pela Pulsatrix Studio, projeto AIDA Que é uma sigla, não sabemos o que é É um jogo de ficção científica de horror, desenvolvido pelos criadores de Fobia Sandifina Hotel Tá? Feito na Unreal Engine 5, capturado em tempo real Vou até diminuir o volume aqui porque eu sou cagão, né? Olha, ele está tipo num lugar que parece tipo um esgoto Vocês podem ver que o gráfico está muito superior ao do Fobia Jar Unreal Engine 5, né? Efeito de iluminação Fumaça, textura, já é outro patamar Olha aí ó O negócio você sente que está bem molhado o chão, né? Um lugar medonho, né? Olha o ratinho ali Um lugar medonho que eu não sei o que esse camarada está fazendo aí A luz piscando ali Tem alguma coisa aí nessa porta Deixa pra lá, né meu amigo? Você não vai ver o que tem aí, né? Deixa pra lá, né? Isso aí é o gameplay do jogo Vai ser em primeira pessoa, aparentemente, né? Investigação e tal, né? A luz, eu não sei O que esse cara está fazendo aí, meu amigo? Pulou Você viu que o personagem parece que está meio pelado, né? Aí o que... Ó, a lanterninha Esgotão, que nojo, né? Esgotão mesmo Esgotão mesmo Ah, vai entrar o túnel escuro Boa ideia Eita porra Ó o diabo E aí, cê... Pera aí que vocês viram ali, né? Fantasma aqui, né? Assombração aí Então vai ser coisa paranormal e tal, né? Pulsa Tricks Studios Muito legal, hein? Muito legal É... Não tem data ainda Não sabemos muita coisa sobre o projeto Mas tá aí Mais um jogo brasileiro É muito legal Como a gente vê que nos últimos anos A indústria brasileira Vem crescendo tanto, né, cara? Muito legal E aí já estão trabalhando com o Unreal Engine 5, cara Bem legal Eu achei muito legal esse trailer Bota uma atmosfera muito interessante Queria saber o que vocês acharam, tá? Comenta aqui embaixo Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Com mais um jogo, 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 Obrigado.